Quando ele consegue se impor, ele faz técnicas muito boas, iguais aos pesos ligeiros, mais ou menos. Começou a luta, tá aí pra você, Davi Moura, do Brasil, de kimono branco. E você tá acompanhando o peruano, Joshua Santos, de kimono azul. Começa a luta, já luta no chão. Parou a luta, o árbitro. Davi Moura, do Brasil. É o atual campeão pan-americano de judô. A final do pan-americano foi Davi Moura e Rafael Silva, tendo um desafio dos dois, um confronto. E o Davi saiu vencedor. Olha só, foi pra puxada ali. O peruano já percebeu. O peruano já percebeu que a parada é dura pra ele, ó. Já, olha, entendo.